e também esses valores isso aqui são notificações de vendas que eu fiz através da internet de produtos que nem meu são os produtos estão na internet disponível para você trabalhar e vendendo eles eu trabalho dessa forma utilizar no youtube se você quiser aprender como eu deixo aqui embaixo uma prévia do meu curso onde eu ensino passo a passo todas as técnicas que utiliza essa prévia gratuita você vai poder fazer tranquilamente e já é uma estratégia válida que você vai conseguir ter resultado se você aplicar clica aí faz inscrição e assistir lá para você aprender valeu e aí e e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL 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 MAP Música Um desconhecido. Cinco. Limpo. São cinco. Já temos cinco. Vamos. Cinco indivíduos sob custódia. Iniciei a varretura. Passei o peixe fino. Entendido. Doug, termina aí. Entendido. Tô com cuidado disso. Cinco minutos e meio. Pode virar. Pra esquerda. Tô vendo dois computadores e quatro hacks. Confirmado. E a fita? Tá aqui. Vira aí. Encosta na parede. Direita. Entrei. Filho 1. Iniciando impressões dentárias pra cruzar com o banco de dados. Tem um monte de unidades SSD. Entendido. Anda, pessoal. O tempo está passando. Três minutos. Entendido. Levanta as mãos. Estou recebendo os dados. Baixando as imagens. Cinquenta pontos de vigilância. Estou tentando monitorar todos. Essa espera. Com essa equipe. Que estranho. Ei, Bispo. Eu tô captando um sinal de calor fraco no segundo andar. Canto sudoeste. Só que não dá pra ver um certo dia, não. Hum. O que é isso? Um esquilo? Se for um esquilo. É um baita de um esquilo. Filho 1. Mãe falando. Sinal termal forte no segundo andar. Sinal termal forte no segundo andar. Entendido, mãe. Filhos 2 e 3. Vão olhar. Vocês têm 90 segundos. Estejam rápidos. Estejam rápidos. Estão rápidos. Vejo uma sala à sua esquerda. Não tem nada à minha esquerda. Vejo uma sala à sua esquerda. Tem uma porta à sua esquerda. É como uma parede, não tem porta. Eu estou vendo uma sala. Merda! Arma! 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 Mãe, aqui é filho 1. Parece que você errou na conta. Acho que pegou no colete dela. Tudo bem? Tudo. Você está bem? Eu estou. Vamos lá. Tenta segundos. Filho 1, o que está acontecendo? Pode continuar. Temos tempo. Só pode ser brincadeira. Agente 1, tá morto. Filho 1, mãe. Goleta é concluída. Podem atirar à vontade. Posso matar o inimigo? Positivo. Posso matar o inimigo? Positivo. Eles vão queimar tudo. Atenção, atenção. Eles vão queimar tudo. A Avenida Natal, eu... Eu ouvi um barulho alto. Eu acho que eu vi isso. Por favor, filho de prensa. Os bombeiros e a polícia foram alertados. Vamos chegar em dois minutos. Trinta segundos. Trinta segundos. Vinte segundos. Mãe, aqui é filho. E não querem que eu mate esse cara em plena luz do dia? Positivo. Vamos chegar em um barulho. Filho 1, a cabalaria está a caminho, saia o jato aí Desligando o câmera 1 e câmera 2 Vambora Filho 1, mãe, você tem caminho livre por 6 quilômetros Vamos acompanhá-los durante todo o trajeto Continue na rota atual até a saída do parque Lá tem o estacionamento, vocês vão até o número 4 Depois Sete pessoas, supostamente membros da FSB russa Ao serviço de inteligência do estado Anteriormente conhecida como KGB Foram encontradas mortas no que fontes afirmam ser um esconderijo Norte-americana, esse foi um ataque da própria FSB Talvez uma tentativa de fazer parecer um ataque contra civis russos Uma grande suspeita explosão ocorreu hoje cedo na rua Natal O local se transformou num matador Em uma vizinhança considerada segura e tranquila Infelizmente uma das vítimas é um jovem russo de 18 anos Não é comum a KGB ter agentes tão jovens O ataque pode ter ligação com a máfia russa Essa é a suspeita da polícia A vítima tinha 18 anos de idade O caso chocou toda a comunidade O porta-voz da Casa Branca afirmou que foi um ataque liderado pela mússia Um governo, um governo tem batimento cardíaco Um governo tem 10 dedos nas mãos e nos pés Um governo é capaz de vingança Um governo é capaz de matar O povo americano não vê seu trabalho Nem sabe seus nomes Histórico de James Silva Escola de aviação de tiro e sobrevivência Cinco vezes no Afeganistão Alergia à penicilina 22 milhas Medalha de prata no Iraque O Tenente Silva mostrou coragem excepcional Sob perigo extremo Extremamente inteligente Paciente James Silva, idade de 7 anos Ele não é como os outros meninos Senhora Silva, eu acredito que seu filho seja especial Você não tem nenhum problema, Jack Hiperativo Sua mente só é mais rápida que a dos outros meninos Puxa o elástico quando não conseguir desacelerar Propensão à violência Desse jeito Precisamos conversar sobre a sua raiva, Jim Vara de órfãos A cena trágica foi na estrada de Jericó hoje cedo Matando a mãe e dois filhos gêmeos Seu terceiro filho, Jim e Silva Sem familiares Encontra-se em estado crítico Sobrevivente sai do hospital Ground Branch Organização de elite paramilitar Ações secretas Nós temos outras atividades Mas não vou discutir essas outras atividades Isso exige uma mudança de tática Uma máquina perfeita e altamente funcional Vamos usar todos os recursos de inteligência Até não termos mais opção Acabando com as guerras fora da zona de guerra 3546, adiu em um cidadão Entendido Autorizado a combater Tem autorização para agir fora da lei em outros países E tem ordem presidencial para fazer isso As nossas verdadeiras habilidades Isso é uma coisa que ninguém poderia entender James Silva Bem-vindo à nova guerra Sudeste asiático Cidade de Indokar Dezesseis meses depois ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Antes de começar essa conversa, eu preciso saber como é que tá o seu humor. Quero o quê? Nota de 1 a 10? É. 7, subindo bem rápido. Não tinha Césio no container, Jimmy. O quê? E o que que tinha? Doze caixas de rifles M4, 18 armas por caixa. 380 granadas M67. Desmontamos tudo e nada de Césio. Tinha quadros. Arrancamos as pinturas das molduras e nada de Césio. A gente revirou aquela porra toda. Pinturas? Falsas. Bank, norueguês. O que fez? O grito? É, mas não era o grito. É, tá virando um puta problemão. Cadê a Alice? Onde é que ela tá? A fonte era dela. Todos nós achamos que a fonte era confiável. Tô de saco cheio. Sempre odiei essa fonte. Só causava avalanche. O que é basicamente isso? Uma avalanche. Porque agora temos o quê, hein? O que é que temos agora? O que é que temos agora, hein? Nada. Doug, o que é que temos agora? Nada. Seis conjuntos de Césio sumidos, 11 discos por conjunto. São 66 discos desaparecidos. No mínimo, 66 bombas sujas, né? Todos achamos que era real. Ah, é muito real. Isso é um puta problemão. O que é isso? É aniversário da cena. É o meu aniversário. Ah, parabéns. Sem bolo de aniversário. Não quero bolo aqui. Embaixada dos Estados Unidos. A sua fonte era ruim. E aí, ele mentiu pra você? Acontece. Acontece e não faz parte da lista do nosso trabalho, tá legal? Esse lance não pode dar errado. Olha só, e não se trata de um sorvete roubado, entendeu? Eu tô cuidando disso. Ah, você tá cuidando? Sério? Precisa de ajuda? Não, não preciso. Quem é a fonte? Das Forças Especiais Locais. Sua fonte é um policial? Desde quando confiamos em Forças Especiais Locais? Porra, Alice. Ele tem sido uma excelente fonte. E ser uma excelente fonte significa alguma coisa pra você? Quer que eu diga ao John Porter? Ele é uma excelente fonte, não vai rolar. Essa história não funciona pra mim. Não é uma história, Jimmy. É verdade. Não, não. Isso não pode funcionar, tá legal? Eu confiei em você. Significa alguma coisa pra você? Alô? Eu tô cuidando disso. Sabe o que tinha no container? Edward Monk. Já viu o Monk? O cara é sombrio pra cacete. Combina com você, Jim. Olha, eu não gostei nada disso. Na verdade, eu me senti até ofendido. Obrigado. Nossa, 120 milhões de um leilão. Jimmy. E a lei de Sagitário, que nem você. Devia ter sido pintor. Respira. Vai lá fora. É, a placa lá fora diz mulheres. Ele ouve tudo, só que nunca escuta. Ele escuta o que interessa pra ele. O que interessa pra ele? Inteligência útil. E dor. Cara, tô tentando, tô tentando resolver. A definição de zona de guerra é uma coisa interessante. Ser policial em Baltimore pode ser tão perigoso quanto ser policial em Bagdá. Os policiais bancam políticos, os políticos bancam policiais. E eu acho que ninguém nunca soube quem tá de qual lado. Eu acho que ele se assustou, Jim. Ele é um cara honesto, 100% confiável. Tá, existe uma grande diferença entre honesto e confiável, Alice. Vou cuidar disso. A propósito, como é que tá isso, hein? Quer que eu atenda? Deixa eu atender. Eu atendo depois. Não, não, você vai atender agora e vai dar um fim no que tá acontecendo do outro lado da linha pra você voltar pra esse planeta, entendeu? Eu preciso de você aqui comigo, tá entendendo? Eu posso ajudá-lo, senhor? Licença, senhora, tem uma pessoa pra te ver. Seguinte, eu atendo a pessoa. Vai atender. Eu disse que eu vou atender a pessoa, tudo bem pra você? Sim, senhor. Tem certeza? Sim, senhor. Quer atender a pessoa? Não, senhor. Então tá, eu atendo a pessoa. Alice, cuida do ex e depois a gente cuida da fonte, tá legal? Pode fazer isso pra mim? Então vem, mostra a pessoa. Eu quero uma solução, tá legal? Não um monte de desculpas. Vou cuidar dessa pessoa de merda. Oi, como vai? Bem, e você? Eu tô ótimo. Nossa, mas que broche lindo. O governo vai confiscar meus ativos. Eu tenho um bilhão e trezentos milhões. Impressionante. Eu conheço muita gente nos Estados Unidos. Conheço o Warren Buffett. Conhece o Warren Buffett? É, o senhor Warren Buffett. Posso pagar o que for preciso. Quer me pagar o que for preciso? Não, 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 não. Oi? Oi, desculpa não atender essas ligações. Eu preciso confirmar que você não vai na escola dela no Dia das Mães. Só queria confirmar isso? Correto, a Diana vai levá-la. Sabe que não vou poder ir. Eu só queria confirmar. Tá gravando a conversa? O que que é? Você sabe que é ilegal me gravar, Lu? Eu só tô tentando. Sou a décima sétima pessoa mais rica deste país. Se liquidarem minhas contas, minha família inteira vai ficar arruinada. Eu vou ficar sem nada. Puxa, que pena, hein? Conhece o discurso inaugural de Lincoln, feito em março de 1861? Melhores anjos e os laços de afeição, não? Seguinte, Abraham Lincoln nasceu no Kentucky. Já foi pro Kentucky? E Nebraska, onde seu amigo Warren nasceu? Oi, mamãe. Oi. Olha. Você furou a orelha? Uau! Parece tão crescida. O papai te levou? Não, foi a Diana. Você vem no Dia das Mães? Você pode fazer com o pique que é azul comigo. Sabe que não posso ir, eu sinto... Eu guardo um pra você. Sabe do que os Estados Unidos não precisam? De outra ricaça preocupada que lhe guia em suas contas. É só um brinco. Eu ia levar ela. Não fica brava comigo, ela queria o brinco. E a propósito, não é Warren Buffett. É Buffet. 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 Buffet? Buffet. Warren Buffet. Ele não vive mais em Nebraska, ele vive em Paris. Precisa da embaixada francesa. Vive la France, parlez-vous franceses, fala francês. Eu sou a mãe, Luke. Tá, ótimo. E a Diana é a madrasta que pelo menos é presente. Eu vou te dar o número do celular pessoal do embaixador francês. Ele é um grande amigo meu. Ele vai te atender, sabe? Ele é solteiro a propósito. Fala que o Steve Bannon te mandou, tá? Esse aqui é o número dele. Obrigada, senhor Bannon. Você acha que é a única que precisa trabalhar? Acha que é fácil pra mim? Seu filho da puta. O quê? Eu não ouvi direito. Seu filho da puta! Ótimo! Alice, bom trabalho. Bem-vinda de volta ao mago da família, querida. Não! Sim, você vai pro mago. Espera aí. Tchau. Fala pra ela que a amo. Não! Seu desgraçado! A novela acabou? Então, vamos embora. Moscou, Rússia. BF-A-50M, avião de vigilância russo. BF-A-50M, avião de vigilância russo. BF-A-50M, avião de vigilância russo. Todo mundo pensa que sabe tudo agora. Você pensa que sabe tudo sobre manipular eleições, que entende a definição de corrupção? Você não sabe de nada. BF-A-50M, avião de vigilância russo. 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 Ontem à noite, tínhamos sete agentes no porto em cima do que acreditávamos ser uma informação precisa sobre dois quilos de C-139 roubados. Uma nova forma de pó radioativo de Césio-137. Só para entender a magnitude, dois quilos são suficientes para tornar seis cidades grandes inabitáveis. Identificamos o contêiner e não encontramos nada além de armas e obras de arte falsas que Doug e Sam meticulosamente desmontaram. Não achamos o Césio. A informação era... De quem era a fonte? Eu sou o responsável, John. De quem era a fonte? Eu sou o responsável, John. Quanto estamos pagando? Ele não quer dinheiro. Tentamos pagar e ele doou tudo. Para quem? Para um asilo local. Centro do Mago da Família. O quê? Ele foi preciso sobre todo o resto, John. 100%. E parece motivado por alguma coisa diferente de dinheiro. Conserte isso. Ah, será consertado. Cada um desses eventos ocorreu como resultado de uma falta de imaginação. Seu trabalho não é prever o amanhã baseado em ontem. Isso é o que os acadêmicos fazem. Seu trabalho é evitar o fim do amanhã usando seu cérebro e sua imaginação. Se não encontrarem o Césio antes que seja tarde, serão responsáveis pela maior atrapalhada de inteligência desde que uma escola de instrução de voo da Flórida não entendeu a importância de um terrorista da Al-Qaeda de 19 anos dizendo que não precisava aprender a pousar. Então acordem, porra! É uma lista impressionante, John. Isso aqui foi mesmo uma merda. Você não deu o número do celular do embaixador da França para uma informante, deu? É, eu posso ter dado. Eu não preciso receber ligações do embaixador da França, Jimmy. Ela está bem? Eu cuido dela. Eu não preciso de nenhum pó radioativo rodando por aí sem paradeiro. Isso é uma grande merda. Essa é a pior merda de toda coisa ferrada que a gente já viu. Essa é a pior merda de todas as merdas que a gente... Já entendi. Tá bom? Relaxa, calma. Vai dormir um pouco, vai. Vai se puder. Mago da família. É um aplicativo de divórcio. Corta a comunicação direta, diminui os conflitos. Tá funcionando. Edita e-mails, envia cópias para os advogados, censura palavras. Por exemplo? Idiota, puta, chupa-rola, puta, o sádico, o cuzão do caralho, o psicopata de merda, arrombado, o idiota fodido, o filho da puta, o abusivo, o ditador da casa do caralho. Já entendi. Você está triste. Engole isso, tá? Agora não tenho mais como falar com a minha filha. Você nunca vai fazer uma coisa normal até morrer. Esse trabalho é assim. Acho que menti para cada pessoa que já conheci. E daí? Você quer falar disso agora? Não. Não o quê? Não, para a sua visão negativa de tudo. Se você não percebeu, eu não estou afim desse joguinho agora. Esse trabalho é cruel, Alice. E foi você que pediu. E não vou limpar a geleia de morango do meu maiô nesse verão. Você... Vou limpar sangue. Ou talvez não, porque não fazem sabão para isso. E pode esquecer o sexo de domingo. Não existe domingo no nosso mundo. Nenhum. O trabalho vem primeiro, você disse. Você disse e aprendeu bem. Está começando a me deixar orgulhoso. Eu não sou você. Mas está bem perto. Só está uma porra do remédio, tá bom? Já está no meio da sua garganta. Gira férias. O quê? Precisa de uma semana na praia. Essa é minha praia. Eu adoro isso aqui. Não tem absolvição, tá? Não tem perdão para o que nós fazemos. A menos, é claro, que tente o tal de Jesus. Dizem que ele é muito clemente, mas também diz. Não matarás. E eu e você temos uma contagem muito alta disso, minha jovem. Merda. Não estávamos lá para manter a paz. Não existia paz. Estávamos lá para limitar a violência. Às vezes é o bastante para um cara assumir um risco, para fazer a coisa certa. As pessoas não são racionais. Para o chão, a joelha. É o presente. As pessoas são autodestrutivas. De joelhos. A definição de desconhecido conhecido é uma coisa que existe, mas você não conhece e nem sequer imagina. Se afasta. Para trás. Mostra as duas mãos. Se afastem. Para trás. Coloca as mãos para cima. Mãos para cima. Todo mundo para trás. Cuidado. Bala. Basta. A maioria das fontes mente. Quando eles têm o que você precisa, sabem que têm o poder. Estamos passando por um심� Esечение. Amós. 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 Eu estou muito sábado. Esse é o meu informante. Quem é ele? Linor. Eu não quero saber o nome dele nem como ganhar a vida. Eu quero saber quem ele é. Um solitário. Sem filhos, sem família, 100% preciso e confiável. Encontrou ele ou ele te encontrou? Eu encontrei ele. Ele falou que sabe a localização exata dos seis conjuntos de Césio. Ele salvou em um disco. Falou que só vai abrir o disco se a gente tirar ele do país e dê asilo. Vai cuidar disso ou quer que eu resolva? Eu vou. Isso é sério, né? Ah, muito. Ai, droga. Isso é um disco Ouroboros. Que porra é essa? Significa que vai se destruir. O programa todo vai se acabar em umas oito horas. Vai desaparecer. Ele é esperto. Isso é a garantia para ele conseguir o que quer. Não, eu não ferrei. Ah, não? Abre o disco, Li. Eu quero sair do país. As informações no disco levarão ao retorno seguro do Césio roubado. E ao completo colapso político do país. De qual país? O país em que você está agora. Você está achando que está em posição de exigir alguma coisa? Eu falo o que eu quero. E você me entrega. Abre logo a porcaria do disco. Está perdendo tempo. Você está achando que porque sou uma mulher sou menos capaz de agir com violência? Eu vou pegar uma marreta. E um picador de gelo. E vou acabar com você. Dá uma olhada melhor. Nas pinturas. O Li era um homem de palavra. Ele deu a localização exata do Césio. Ele disse a verdade sobre o container. Então confiamos nas informações que deu sobre a localização do restante do Césio. Algumas operações exigem um nível de violência que muita gente não suporta. E algumas operações exigem um nível maior de negação. Isso é da Overwatch, John. Me dá um minuto. Nós dois sabemos que é uma operação da Overwatch. Como é que é aquela história de precipitadamente ou levemente? Algumas coisas não devem ser encaradas precipitadamente ou levemente, mas com reverência, descrição, prudência e sobriedade no temor de Deus? É. É isso aí. Eu não vou autorizar Jimmy, mas pode esquentar ele. Eu vou esquentar ele. Discretamente. Discretamente. Prepara a equipe. Eu não gosto nada de diplomatas. A diplomacia não funciona depois que se risca o fósforo para começar um incêndio. Ó, olha aquele incêndio. Vamos tomar chá e falar de sentimentos e ideias? Não, não, eu acho que não. Chefe de segurança de Indocar. Como posso avisar, senhor? Vice-ministro do exterior de Indocar. Não vai falar. Não se sente seguro. Então ele quer voltar lá pra fora? Porque eu não sei se ele se sente seguro lá. Atenção, temos um problema. O vice-ministro do exterior tá aqui e quer o policial. Então o que quer que estejam fazendo, façam logo. Isso torna as coisas mais interessantes, né? Não vai entregar ele, Brady. Eu não planejava entregá-lo. Tem mais algum conselho pra mim? Não, 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 eu só fiz uma sugestão amigável. Muito obrigado. Já conseguiu abrir? Eu vou precisar de mais tempo. Você precisa de tempo? Mas eu não tenho tempo, filhinha. Não te ensinaram nada sobre Césio em Harvard? Eu não fui pra Harvard. Não se formou em Harvard com Mark Zuckerberg? Na verdade, Mark Zuckerberg não se formou... Eu não tô falando com você. Você nasceu na segunda ou na terceira base? Porque eu nunca me lembro, sabia? Eu sou de Scottsdale. Eu quero que você se foda. Não te ensinaram nada sobre Césio no MIT? Eu não fui pro MIT. Então deixa eu te dar uma aulinha de ciência. Sabe o que acontece quando ioniza uma proteína? Você já leu Hiroshima de John Hersey, ganhador do prêmio Pulitzer, ensaio sobre a bomba atômica? Porque John Hersey escreveu sobre o sobrevivente, sabe? Ele escreveu sobre como pegava as mãos das mulheres após o bombardeio no Japão. E a pele saía como luvas. Sabe o que acontece depois? Seus rins falham, seus pulmões param, você não consegue respirar, não consegue pensar. A sua tireoide simplesmente evapora e os seus linfócitos praticamente desaparecem. Estamos falando de aproximadamente 60 mil pessoas virando gelatina. É isso que essa merda faz. Césio 139, Hiroshima e Nagasaki combinadas. Só que você não precisa de aviões sofisticados pra jogar. Só precisa de um garoto que possa esvaziar um envelope numa calçada. Faça o seu trabalho e decifra o código. Eu acho que eu vou conhecer um novo vice-ministro do exterior. Saco. Você está perdendo tempo. Qual é exatamente o problema psicológico do Silva? Ele não gosta do pessoal de TI. Nerds de merda. Qual é o seu nome? Linor. Repita depois de mim. Azul. Azul. Estranho. Estranho. Café. Café. Ovo. Ovo. Você sabe como é se apaixonar? Perigoso. Qual é a sensação de matar um homem? Nenhuma. Repita depois de mim. Verde. 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 Branco. É um agente do governo israelense? Não. É um agente do governo paquistanês? Não. Está envolvido em atos de espionagem contra o seu próprio governo? Sim. Possui o código para abrir o disco? Sim. Podemos confiar em você? Sim. Romeu. Romeu. Julieta. Julieta. Onde está o código? Na minha mente. Se for levado para os Estados Unidos, vai dizer? Vou sim. Daiane quer a receita do cupcake. Duas xícaras de açúcar e uma xícara de mirtilo. Seu filho da... Sem palavrões. Ah, merda. O negócio é o seguinte. Levamos nossos pedidos de asilo bastante a sério. Se estiver com ele, nós o queremos de volta. Só isso. Ele é procurado por espionagem. Espionagem? Sim. Como assim? E aí, como vão todos? Se estiver com você, nós o queremos de volta. Perderam um cachorro? Merda. Tudo bem? Tudo. Se estiver com você, nós o queremos de volta. Se estiver com você, nós o queremos de volta. O que está dizendo? Se estiver com você, nós o queremos de volta. Vamos! E aí, vamos. O que está acontecendo? E aí, vamos. Ele é um traidor. É uma bruxa. Uma bruxa? Uma bruxa boa ou uma bruxa má? Uma bruxa de nariz grande e uma vassoura? Axel, é uma reunião amigável. Estamos falando de um policial corrupto e de nível baixo. A sua presença aqui indica que ele não é de nível tão baixo assim. A sua presença aqui indica que ele não é de nível baixo. Depois pessoal, olha. A suaöttiária indica que ele não é de nível baixo. O que foi? O que foi? O que foi? É a sífia? Eu garanto que a escolha correta é entregá-lo. Você me garante? Quer dizer, você garante que aqueles helicópteros dentro do nosso espaço aéreo por causa de um policial não valem a meu tempo? Jimmy. Sabe como funciona o espaço aéreo? Sabe que tem tipo um silo que sobe desse prédio até o céu? E mandar helicópteros para esse silo é uma violação, já que estamos falando sobre o que é correto. Jimmy. Só estou expondo os fatos. Brady falando. Tome cuidado. É melhor você tomar cuidado. Onde eles estão? A situação está sob controle? Devia confiar em mim, James. Eu vou cuidar disso. É bom para a sua saúde. Tem homens infiltrados na nossa embaixada? Obviamente que não. Que bom, porque os homens que se infiltraram na nossa embaixada agora estão obviamente mortos. Vamos. Tchau, John. Levanta! Mãos atrás da cabeça! Põe as mãos atrás da cabeça! Vira! Vira! Falando da confusão da guerra, imagine o caos no campo de batalha. Acércitos, tanques, fumaça, fogo. Mas isso depende da sua definição de campo de batalha, que pode ser uma sala com duas pessoas. Isso é o caos. É confusão. A tentativa de assassinato significava que Lee devia ser um alvo muito valioso. Ou uma ameaça direta a eles. Prepara-me a papelada de demissão. De qualquer forma, tínhamos que proteger. Guerreiros não usam mais uniformes. Não há uniformes na guerra. A garotinha que parece a amiga hippie que sua irmã conheceu nas férias pode ser uma arma de destruição em massa. O começo de uma operação é como o começo de qualquer coisa. Tudo pode dar certo, tudo pode dar errado. A diplomacia é a primeira opção. Os militares são a segunda opção. E quando a primeira e a segunda opção são abandonadas, só resta uma coisa. Somos nós. Nós somos a terceira opção. Equipes para problemas especiais, unidade de missões especiais, pessoas inteligentes reunidas em pouco tempo para resolver problemas. As duas equipes ficam a 3 mil quilômetros de distância uma da outra. A localização da Overwatch é o segredo mais bem guardado dos Estados Unidos. A operação é uma coisa viva. Depois que ela começa, a operação tem vida própria. Qual é a operação? É secreta. A operação é secreta? É. Você não precisa ser assim. Quer saber? Sua atitude está se tornando um grande problema. Quer saber? Fica na sua que é melhor para você, beleza? Essa é uma operação título 50 da Overwatch. Os protocolos Overwatch estarão em vigor pelos próximos 180 minutos. Muito bem, o pacote é Li-Nor. Ele passou sete anos servindo no esquadrão tático de elite do nosso país anfitrião. Não possui familiares conhecidos. O nosso objetivo é entregar o pacote daqui, 22 milhas, até nosso anjo. Quatro quilos de isótopos radiativos, também conhecidos como Césio-139, também conhecidos como Pó do Medo, desapareceram. O Sr. Nor sabe exatamente onde está. Ele bloqueou as informações em um disco. Esse disco está se autodestruindo enquanto conversamos. Ele quer asilo. Ele quer os Estados Unidos. Apenas quando o colocarmos no avião, ele nos dará o código para desbloquear o disco. O anjo só pode ficar em solo por 10 minutos. Nosso tempo é extremamente limitado. Velocidade é importante. Espaço a Air 3, acompanhando o voo. Temos uma equipe de sete operadores. Eles não são mais funcionários do governo dos Estados Unidos. Eles estão envolvidos em uma forma mais elevada de patriotismo. Eles são fantasmas. Você não é uma bruxa, não é? Não. Você? Você? Preparem-se para a mudança de rede. Prontos? Em 5... 4... 3... 2... 1... 3... 1... 1... 1... 1... 2... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 3... 1... 2... 1... 1... 3... 1... 2... 1... 2... 2... 1... estou com eles vamos dar uma volta anjo para amanhã acabamos de decolar 47 minutos para a zona de pouso e aí você tá mesmo a fim de derrubar esse governo porque não dá o código nos poupa trabalho não anonimato é um conceito difícil para a maioria dos programadores entender porque é difícil para a maioria dos homens entender a maioria dos codificadores é masculina isso com certeza foi criado por uma mulher sabe porque as pessoas fazem espionagem contra o próprio governo principalmente por dinheiro é do pela minha experiência se você não está nisso por dinheiro foi o que eu vi não foi eles foi e não é ideologia ninguém está te forçando a fazer isso então só pode ter uma outra exceção possível você tem um ego grande não é ego é a ruína de todo mundo meu amigo o ego não é seu amigo vou descobrir que cadela desenvolveu esse programa muda um número e muda a idéia o pacote será recebido em ronstein na alemanha você não me conhece não conheço mesmo esse governo destruiu minha família a quando você pegar se não puder ir ao mercado e nem tiver geladeira onde vai conseguir leite é um negócio muito lucrativo cara e pra conseguir uma cabra boa vai muito dinheiro você pode me passar um link quando a gente acabar aqui esse cara tá sempre meditando né você tá calma Alice não tô nem um pouco e você ah eu tô calminho isso é porque você não bate bem da cabeça obrigado mãe aqui é filho um a velocidade está reduzida pode informar porque sim tem um acidente nessa rota três quarteirões à frente tem que redirecionar redirecionando quer que eu libere o trânsito senhor eu posso fazer isso agora mesmo talvez depois senhor e o anjo as leituras são positivas senhor voando a 4500 pés filho um mudando pra rota alternativa entre a direita e os próximos três faróis vai devagar em vez de ficar no snapchat no facebook mostrando a cara no instagram porque você não pega porcaria de um livro em verde dois value um vai chegar em uma amputação é que a esquerda mãe aqui filho bom trabalho com os faróis consegue entrar na frente Vamos ver o que pode fazer. Bispo, tem sete motos se aproximando rapidamente. Tem motos chegando, Doug. São eles. Que porra é essa? Doug, pra direita, direita, direita! De onde veio isso? Merda! Olha a moto. Na sua esquerda. Doug, pra direita. Pra direita. O sinal sumiu. Filho 1, mãe falando. Situação? Mãe, filho, as ameaças estão se afastando. Cheque a gravação. O que perdemos? Voltando a gravação. Bispo. Essa moto colocou alguma coisa na lateral do carro. Agentes fora de combate. Mãe, filho, um contato. Contato. Veículo avaliado. Mãe, estamos cercados. Precisamos de ajuda. Múltiplos inimigos atrás do veículo. Alice, vai! Filho 1, mãe, temos força. Volta, 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 volta. Mãe, filho, um, estamos em contato. Muito em contato. Filho 1, mãe, qual é a situação do pacote? Mãe, estamos com o pacote. O carro está avaliado. Precisamos sair agora. Sam, proteja-se. Mãe, aqui é filho, um. Precisamos de um carro novo. Ok. Vão precisar de outra rota. Entendido. O que estão vendo? Calma, respira. Analisem a força policial local. Preciso saber quanto tempo nós temos. Esse carro parece bom. Filho 1, BMW cinza, 20 metros, é só em frente. Doggy, BMW cinza, 20 metros, vem à frente. Vai lá! Doggy, continua em frente. Eu vou dar um jeito nesse carro. Eu vou dar um jeito nesse carro. Que droga. Tá pronta? Vem, vamos sair daqui agora. De onde saiu isso? Dilma! Ameaça. Uma hora, saqueta azul, banca de jornal, lançador de granada. Duas ameaças em direção ao pacote do lado direito. Cadê? Cadê? Filho 1, fique com o pacote. Filho 1, proteja o pacote. Vai lá para o carro agora. Vai! Olhe para mim. Já era. Você foi bem. Filho 1, quero que saia daí agora. Filho 1, quero que saia daí agora. Filho 2, você foi bem. Filho 2, comigo ele. Filho 1, posso. Filho 1, Mat scr� goa. Filho 2, eu vou lá para mim. O que aconteceu lá atrás? Nosso carro está avariado. Precisamos de um esconderijo e reagrupar imediatamente. A que distância fica? Três quilômetros e meio pra frente, senhor. Essa é sua ideia de justiça? Cala a boca! É seguro? São três horas pra examinar o playground. O exame que se dane, não dá tempo de examinar nada. Lá é seguro. Quer saber? Eu quero o código. Eu quero o código e agora! A gente precisa! Não quero saber se precisa de três horas. Eu pego você e jogo lá fora! Acesso com alto grau de confiança. É seguro. Viu? É disso que eu precisava. Alto grau de confiança. Me leva pro aeroporto. Eu vou te dar o que quer. Pega a próxima à direita. Pega a próxima à esquerda. Dois, um, quatro, sete, dois. É a senha. Terceira garagem à direita. Dois, um, quatro, sete, dois. Entrando nas redes. O contato é careca. Homem, quarenta e oito anos de idade. Camisa azul. Examinando ameaças. Escaneando. O veículo novo vai chegar a irem seis. O veículo novo vai chegar a irem seis. Vou dizer ali gordo. Arquivos do Noor baixados. Parece que fez universidade em outro país. Por que isso está editado? Padarias estão firme. Atenção, a polícia recebeu ordens para sair da área. Se preparem para sair. Jimmy, você não pode sair desse esconderijo. Sem armas nas motos. Tem motoqueiros armados, nos dois lados da entrada da padaria. Tivemos um atraso inesperado. Saia daí imediatamente. Atacar um escritório americano é um ato de guerra. Quero ele de volta, agora. Eu vou te dar o conselho. Tá pronto? Para. Tá ouvindo? Para. Isso não é pessoal, cara. Só tô fazendo o meu trabalho. E eu tô fazendo o meu. Senhor, o alvo tá na mira. Posso fazer o disparo? Não. Por favor. Eu soube que infelizmente teve um pequeno incidente no caminho. Um pequeno incidente? Eu não gostaria que acontecesse de novo. Tá me ameaçando, é? Podemos fazer isso do jeito que você quiser. Vai continuar atrás de mim até matar todos nós? Vou. É um jogo estranho pra cacete, mas tudo bem. Eu jogo. Você tem a vantagem do terreno. Tem uma equipe maior. Recursos ilimitados. Graças ao apoio de um governo extremamente corrupto, disposto a matar cidadãos inocentes. Além das forças especiais locais que nós projetamos, treinamos e construímos pra vocês. Pare com esse monólogo, seu idiota e polar. Ele tem psicose depressiva. Ou transtorno narcisista. É transtorno dissociativo. É só um babaca. E não podemos esquecer a sua bússola moral medieval e a sede por derramar sangue, que não tem repercussão jurídica nenhuma, porque não operam sob qualquer regra legal. É um caos. Isso aí, Jimmy. Mas quer saber? O que, Jimmy? Eu acho que eu posso ser um pouco pior. Filho, mãe, retire o pacote agora. Põe ele no carro agora, vamos? Nada. Não tem boa visualização. Filho, mãe, falando. Situação? Filho, mãe, não tem boa visualização. Entra na porra do carro agora. Filho, saia daí. O bagote tá comigo. Tá bom. Aperta, aperta, aperta. Isso, isso, tá bom. Aperta. Situação, Alice. Ele tá bem. Vai, Doug, aguenta firme. Ele tá bem, vai, desiste essa merda. Vai de culpa por isso agora? Mãe, pacote em movimento. Temos um em estado crítico. Precisamos de um veículo novo agora. Qual o tempo estimado do voo? 22 minutos. Quantos quilômetros até lá? 19. Filho, um, não dá tempo. Quero que vá para o aeroporto agora. Entendido, mãe. Vamos tentar. Leve-lhe para o prédio atrás da gente. Saia logo daqui. Agora. Agora. Encontrou? Estão no complexo de apartamentos para isso. Vem comigo. Eu te ajudo. Acaba com ele, Doug. Só leva ele para o aeroporto. Eu voo. Vamos nessa, irmão. Irmão, Irmão! Todo homem normal às vezes se sente tentado a dar uma cuspida nas mãos, levantar a bandeira negra e começar a cortar gargantas. Irmão, Irmão! Irmão, Irmão! Irmão! Irmão, Irmão! Irmão, Irmão! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?